Hoje ele veio, mas ele trouxe tanta coisa incrivelmente deliciosa. Quando vocês forem preparar a salada, vocês vão pirar só com o aroma que fica na cozinha, não é não? Querido Zeca, seja bem-vindo. Um ano novo lindo. Amém, pra todos nós. Pra todos nós. Você, você, olha, você se inspirou no que pra criar essa salada? No calor. No calor. Tá difícil, né, Zeca? Que estamos sofrendo. No calor, no calor. De coisa mais linda, Zeca. Ele trouxe o abacaxi, aí assim, os negócios pra enfeitar. Gente, é tão legal. E você ficou com um aroma, essa parte do nosso... E um colorido bonito, né? Um colorido. Dá um colorido muito legal. Você é muito craque nisso, Zeca. Eu acho que é... Em vez de colocar, vamos dizer, as verduras, fazer uma salada, eu mudei. Coloquei as frutas. Você colocou uma salada de frutas com frutos no mar. Ficou lindo isso. Entendeu? Né? As pessoas que estão querendo fazer um regime... Hoje você não tá nem com apetite, você não te dá fome, de tanto calor que você tá. Então pega uma alimentação saudável, fácil de fazer, um colorido bonito que dá. Então a pessoa já tem uma vontade de comer. E por onde a gente começa essa delícia? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma aguinha, que eu vou deixar pra ferver, que eu só vou dar um choque térmico na lua. Posso aumentar um pouquinho? Pode aumentar. Pode aumentar. Então tá. Por onde a gente começa? Eu trouxe aqui o salmão defumado, que eu vou fazer a montagem do prato também. Eu vou começar com kiwi. Então as frutas que você escolheu, kiwi, manga, abacaxi e morango. E morango. Trouxe um abacaxizinho também aí, morango. Se não tiver todas as frutas, a gente não deixa de fazer, dá aquela adaptada, né? Não. Brinca. Nós estamos com frutas da época sensacionais, pode fazer com banana também, fica muito gostoso. Olha, aí eu adoro essa mistura assim, ácida, agridoce. Fica ácida. E aí salgadinho e... Ah, que delícia. Não, fica muito bacana. Então, vamos aproveitar tudo que é da época, entendeu? As frutas, vamos aproveitar e vamos fazer a época. E tem coisa melhor do que o carboidrato da fruta? Ah, sem comentar. Não tem. Fica muito bacana. Carboidrato da fruta é o melhor, gente. É o natural, a frutosa. Muito, muito, muito. Não tem nada melhor do que isso. Bom, eu já vou cortar aqui em pequenos pedaços. Tá. Vou montar um prato aqui pra você. É, porque a montagem também é super importante. E de peixe você escolheu camarão, salmão defumado e alua, né? De frutos do mar. Isso, isso. Tá, o camarão você escolheu qual? O cinza? Isso, eu peguei ele já congelado também. Tá. Saca o preço legal, camarão? O Zeca sempre conta o preço. Ah, eu tenho o preço aqui. Esse saiu na faixa de 44, 40 quilos. O 44,50, 44,50 o quilo. Tá. Mas é um camarão muito bom. Ele tem boa procedência, né? Ele tem boa procedência, né? Ah, salmão também já vem de boa procedência, sem problema nenhum. Tá. Então, vamos lá. Agora eu vou no morango. Vamos no moranguinho, então. Já separo aqui, ó. Vou pegar o morango. Já vou separando aqui também. A lula, então, a gente não cozinha a lula. A gente só dá um choquinho. É, eu dou um choque térmico nela. Inclusive, a lula inteira também. As pessoas... Até eu falei aqui, ó. Uma das vezes que eu vim aqui. Pega a lula, limpa ela, põe ela inteira aqui na água fervendo. A água vai abaixar. Na hora que a água voltar o ponto de fervura de novo, pode tirar e tá no ponto. Jura? É. Esse é o ponto da lula. É o ponto da lula. Não precisa fritar, não. Não, nada de fritura. Não precisa fritar. Tá. Fica muito bacana, ó. Aqui eu já cortei o morango. Já coloco ele aqui. Vamos aqui na manga. E aí, você tem um tempero. Gente, aí pra ficar com cara de salada, tem cebola roxa. É. Cebolete, aquele cebolete ou é... Tem salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. E eu trouxe opcional aqui. Não são todas as pessoas que gostam, mas eu gosto. É o coentro? É um coentro. Amo. Quem quiser coentro, põe coentro. Quem não quiser coentro, tira o coentro. Ah, eu amo. Sem problema. Eu gosto muito de coentro. Porque as pessoas falam... Ah, você tem a raladorzinha? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ah, eu tenho isso aí. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito bom. É verdade. Olha aqui que beleza. As facilidades da cozinha também, né? Ah. Aí fica, ó, a fatiazinha, ó. Espessura fininha. Muito prático de fazer. Fica muito legal. Deixa eu levantar aqui com o garfinho, só pra mostrar, ó. Fica tipo um carpacinho de manga, né? Isso. Peraí, Carol. Aqui, ó. Olha lá. Carpacinho de manga, sensacional. Pode fazer com lula, com polvo também, fica bacana. Muito bom. Fica legal. Já vou separar aqui, ó. Já vai separando as frutinhas, então. Já deixa separadinha aqui. Ó, agora vai dar o ponto aqui. Você vai pra abacaxi ainda, né? Já vou colocar o abacaxi. Daqui a pouco eu já entro com a lula aí. Tá. E o camarão? Vai cru? O camarão já vou colocar também. Ah, ele também dá o ponto aqui. Só que eu vou adiantar aqui o camarão na marinada, tá? Olha isso. Na marinada. Vamos lá. Como é que faz essa marinada? Ó, vou colocar a lula. Tá. Colocou. Ele já dá uma abafadinha, ó. Aí. Já abafou aqui. Aí a lula é bonita, eu acho bonita, né? Pronto. Acho muito legal. Daqui a pouco já tá no ponto. A lula tá com preço legal, a lula é um pouco mais barata. Mas como agora deu uma subida um pouquinho a lula, deu uma aumentadinha. A lula tá na faixa de 38, 39 reais o quilo. A lula. Já deu uma subida. Ó, a marinada que eu já preparei, eu fiz com o limão siciliano, que me dá um aroma bacana. E coloquei um pouquinho de coentro, que eu coloquei aqui, ó. Tá, picadinho. Bem picadinho. Eu já deixei adiantado aqui, ó. Tá. E vou colocar aqui, ó. Só tem o limão e o coentro. O limão e o coentro. Eu senti o aroma, gente. Falei pra ele, eu tomo de colheres. Não, fica muito bacana esse aqui, fica muito legal. Aqui, ó, tá dando ponto, ó. Ah, pode abaixar, pode abaixar, sem problema. Aí, ó. Isso, cozinha assim mesmo. Muito bom. Mais um pouquinho, tá pronto, é isso? Daqui a pouco já tá pronto. Então você vai colocar o camarão na marinada. Aí já vou colocar o camarão na marinada, ó. Então enquanto ele vai dando a marinada, eu vou dar um recado e já volto. Isso. Gente, olha lá, você já fez uma base. Vamos lá, já fiz uma base. Olha que bonito, ele colocou um abacaxi. Carica, vai mostrar, ó. Aí, abacaxi, kiwi na lateral. Isso, olha aí. E o nosso camarão tá lá. Agora que eu entendi, o limão vai cozinhar um pouquinho, né? Exatamente, exatamente. Ele não fica cru, ele vai lá. Não, de jeito nenhum. Pegando. Ai, que demais. E o que você colocou? Cebola roxa também, né? Cebola roxa. Já está lá. Tipo assim, tipo um cevichezinho de camarão. Genérico. Genérico, genérico. Eu adoro ceviche, então eu... Quando você quiser, você pode vir fazer. Ah, o dia que você quiser. Eu adoro. Já falei pra ele, vem fazer ceviche. Eu vou ensinar todos os tipos de ceviche do mundo. Todos os convidados que estão falando pra vir fazer ceviche. Isso. Voltei da série, as ligadonas no ceviche. Não, o que é muito legal, que o peruano, o ceviche é deles. É deles, né? É deles, o peruano. É deles. E tem a batatinha que eles comem junto, né? O milho. Tem o milho também. O milho também. Tem o milho. Você já foi pro Peru? Já. É? Já fui duas vezes no Peru. É. Fui lá conhecer Machu Picchu. Você foi pra Machu Picchu? Ah, é incrível. Eu não conheço, mas é incrível. É uma aventura, é uma aventura. É demais, né? Você toma o avião, o avião em Lima, e desce em Cuscos, entra de tudo no avião que você possa imaginar. Galinha, entra de tudo. O avião não é teco-teco, não, Zeca. Olha. É teco-teco? É uma aventura, é por aí, é por aí. É teco-teco. Teco-teco tem o medo, Zeca. Mas a pessoa que for pra lá, precisa tomar cuidado com a pressão, viu? Que na hora que você chega lá... É outra história, é outra. Você cai, você cai. Vamos lá. Kiwi, morango, abacaxi, ó. Quer ver? Vou mostrar bem aqui pro Saulito. Olha como tá linda a nossa montagem. Se inspire. Faça uma refeição leve, saudável e saborosa. Isso aqui, ó. Em seguida... É um prato que você pode comer gelado, tá? Come ele geladinho, sem problema, que fica gostoso. Sim. Eu peguei as lâminas agora, eu vou dando uma dobradinha de leve. Olha que lindo isso. Vou colocando aqui. Você é muito criativo, Zeca. É tudo... O jeito que você monta é muito legal. Mas sabe o que acontece? É que nessa semana aqui, a semana passada, eu tava sem fome, não tava querendo comer nada, sem apetite. Aí na hora eu pensei, falei, puxa vida, eu adoro fruto. Eu não consigo ficar sem frutas. Não? E você faz os molhos com fruta? Ah, eu adoro fruta comigo. E que criança não vai querer comer essa salada, né? Olha aqui, ó. Olha aqui que bacana. Já dá um visual legal. Tá. Ó, uma coisa bacana que eu coloquei aqui, que eu fiz... É um molhinho. É um molhinho. Só que eu peguei rapadura, mas uma rapadura muito gostosa que eu ganhei, eu derreti essa rapadura. Tá. Olha, eu cheguei um ponto dela, olha... Ficou um ponto de mel. Ó. Mas ela parece que você tá mastigando um pedaço de cana de açúcar. Então, é o que a gente tava falando. Aí vão falar assim, ah, mas a cana de açúcar não é... Cana de açúcar, gente, é super saudável. Só que não pode comer muito, porque é um ponto de açúcar. É pra dar um detalhezinho, ó. Mas é pra dar um detalhe... Olha que bacana. Se você quer colocar uma fonte bacana de açúcar, a cana de açúcar é muito legal. Pra dar um detalhe. Dê um detalhe. Tá. Poderia ser mel, quem não tiver, então. Melzinho. Nossa, pega o mel de jasmin. Nossa, é uma delícia. É muito bacana. Tá, pra dar aquele toque. Vamos lá. Aqui eu já vou tirar. Já vou tirar a lula. Gente, vou me jogar nessa... Vamos colocar aqui, ó. Que delícia. Vamos trazendo aqui. Ali. E... Olha aqui, ó. Opa, desculpa, Carol. Vamos lá. Tá tranquilo. Aí a lulinha... Ai, que belezinha. Ai, que belezinha. Tudo isso eu tô fazendo aqui na hora, tudo, mas você serve ele gelado. Bem geladinho, entendeu? Serve gelado. Agora vamos aqui pro camarão. O camarãozinho. Camarão. Olha isso, gente. Ele já mudou cor, mudou tudo. Já mudei, já mudei. Porque o limão vai dar aquela... Isso. Vou só dar um detalhe aqui, ó. Pimentinha. Que eu ganhei ele aqui. Eu podia ter trazido o maior, mas não tinha. Isso é muito legal, hein? Isso é demais, hein? A Juju que falou pra mim trazer o maior, viu? Olha lá. Olha lá isso. Adoro essas coisas, Chef. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nem lugar pra botar. Olha lá. Olha lá. Agora vamos colocar em cima. Camarãozinho. E pode um pouquinho do molhinho, do limão? Pode, mas é aí que é um negócio. Então põe, porque tu sai lhe vendo. Olha aqui, ó. Hum, que delícia. Olha aqui, ó. Enquanto você vai, então, montando e a gente vai mostrando essa montagem lindíssima, eu vou contar pra vocês, bom, quem já sabe, né? Pra quem não sabe, o Zeca, ele desenvolveu uma linha muito incrível e muito completa de alimentos sem glúten, que você encontra nos principais supermercados, né? Naqueles de qualidade, que estão preocupados, estão respeitando aí as intolerâncias. E o nome é Santo Dom Sem Glúten. Então o site do Zeca é o www.santodomsengluten.com.br. Tem, inclusive, fotinho dele, assim, né? Assim, ó, na embalagem, assim, é muito legal. Tem massa recheada, tem massa pra pastel, pra fazer no forno, tem um monte de coisa. E agora o Zeca tá com uma novidade. Agora. Um restaurante muito lindo, muito bacana, lá em Guararema. Em Guararema. Que belíssima. Um bairro charmoso que eu amo, que é o Luiz Carlos. Luiz Carlos, ó. Que tá muito gostoso lá. Tem Maria Fumaça, tem um monte de pousada. Maria Fumaça, muito bacana. Tá, é, porque falam que Guararema realmente é muito, é turístico, é muito gostoso. Turístico, é um dos melhores climas do Brasil. E o que o pessoal vai encontrar pra comer no seu restaurante, Zeca? Olha, nós temos lá, exemplo, nós temos lá o filé parmejana servido na telha, empanado na farinha de rosca do pão sem glúten. Você tá brincando? Nós temos lá todas as massas, todos os molhos, o lombo de bacalhau dessalgado, só no azeite, com couves e batata ao murro. Ao murro, bro. E não tem tudo, porque a especialidade do Zeca, todas. Ele faz bem tudo. Vamos lá pra gente experimentar essa delícia. Você quer colocar ainda um coentrozinho? Quer mais um molhinho? Pode colocar mais molhinho. Você que gosta de coentro, vamos colocar um coentro aqui, ó. Gente, tô sim, mais coentro. E mais um molhinho. Aqui, ó. Aproveita esse molhinho bem cítrico, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Gente, tem coisa mais linda do que esse prato. Zeca, muito obrigada. Vamos lá, deixa eu te colocar o prato aqui. Você sabe que eu te adoro. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Eu vou comer assim. Gente, isso aqui vai acabar. Eu quero comer esse camarão logo. Obrigada. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela audiência. Amanhã estamos de volta. Progresso, amanhã tem perdível. Né? Beijo. Adoro você. Boa semana pra nós. Ótima terça-feira. Você volta logo, né? Não some, não, né? Logo, logo. Não, não sumo, não. Um beijo, um beijo pro pessoal de Uberaba. Me mandaram no Facebook. Estão vendo aqui a Geraldo e Uberaba. Zeca, esse camarão é maravilhoso. Delícia. Caralho.